O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não compareceu à convocação da Comissão de Segurança Pública. Deputados criticaram a ausência do ministro pela segunda vez e defenderam a responsabilização de Flávio Dino. O presidente da comissão, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que é um escárnio e um deboche ao parlamento. Esse aqui foi do dia 10 de outubro. Agora, de hoje, nada. Hoje à tarde nós teremos reunião deliberativa. A pauta já foi divulgada. Há novas convocações desse ministro, porque o fato de ele não ter vindo dia 10, de ele não ter vindo hoje, não tira a responsabilidade dele. Ele já cometeu dois crimes de responsabilidade. O que o parlamento quer saber? Quer saber sobre o caos que se estabeleceu na Segurança Pública, quer saber por que as fronteiras estão abertas, quer saber por que armamento de grosso calibre, que não vem de CAQ, está cada vez mais entrando dentro das comunidades, nas grandes cidades, não é só no Rio de Janeiro. Nós vimos lá, capitão Maldi, na Bahia a mesma coisa. O presidente da comissão ainda criticou a justificativa apresentada por Flávio Dino. Por meio de uma rede social, o ministro da Justiça tornou público o ofício enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Dino alegou falta de segurança e se dispôs a comparecer a uma comissão geral no plenário. O documento anexou fotos de reuniões da comissão de segurança e citou discursos de parlamentares com ataques a ele. A fala de um dos deputados diz, Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui. Segundo o ministro, tais pronunciamentos configuram grave quebra de decoro parlamentar. Para o deputado Sanderson, a alegação do ministro é grave. Estamos todos estarecidos, não só com o descumprimento do ministro em não vir aqui numa convocação, mas, em especial, com as acusações que ele faz e não vem porque tem medo de ser agredido fisicamente. Inclusive dizendo que os deputados são policiais, etc., e podem estar armados e, com isso, indicando um assassinato? Qual é a indicação que ele fez? Qual é a ilação que ele fez?